Vamos ao vivo, Cravo Magá, em Israelense, aqui no programa da Manu. Vou fazer aqui com a graça. Agora, eu vou chegar, a menina tá numa festa, em qualquer lugar, o cara vai segurar ela pela cintura. Vai puxar ela pela cintura, né? Então vai acontecer assim, vai chegar, pega o menino... Oh! Oh! É, empurra, né? Vamos fazer devagar aqui, Graça, pra ensinar. Tá vendo, meu amigo? Presta atenção, tem que se mexer aí na balada. Olha aí. Chorei de emoção, né? Vamos devagar agora. Devagar. Segura aqui. Primeiro que eu tenho que fazer é jogar o corpo longe. Já pesa aqui, pra eu não conseguir erguer. Daí ela vai bloquear. Ou coloca o dedo nos meus olhos furando, ou coloca o dedo direto no nariz. Quando ela coloca... Tá vendo, só? Ela bate no dedo, né? E ele vai lançar uma dor, né? Então? São desses lágrimas. Os lágrimas de emoção é grande. Então, atenção, você que tá assistindo esse programa, fica esperto. Tá vendo aí, Luiz? Tá vendo? Se cuida, você gosta de sair de noite. Se cuida.